Música Já avisei que vai dar merda isso Fala meu povo, o senhor velho tá aqui mais uma vez trazendo pra você mano Mais um vídeo pro canal, dessa vez o primeiro vídeo de terror aqui mano O senhor Granny, Granny, essa velha louca com o batom na mão, com o vestido todo cagado E é isso, vamos dar um play aqui, ele é de celular, eu não achei pra PC então partiu Eu vou começar no Easy porque eu já tava vendo uns negócios aqui que não tava muito fácil não viu Eu vou te falar a verdade Bora lá, partiu Vamos lá Esperar o loading, o loading Bom, esse jogo aí tá de grana na Play Store mano, então é só digitar Granny lá que você vai achar de boa mano Dia 1, partiu Só esperar agora Eita, brela Vamos com o cara desse pra dormir com essa velha Ok, primeiramente eu vou falar pra vocês que pra se esconder dela Pode ser Olha o armário, ele abre um bagulho Mas não tem nada Meu pai, olha o que eu achei Olha o que eu achei dentro do armário Meu pai, eu não sei inglês Eu não sei inglês A gente pode se esconder na cama E no armário Eu vou me esconder logo que ela vai vir aqui logo Porque ela entra aqui dentro né Então eu tô meio que com um cagaço Aí a gente fica esperando até ela entrar aqui Porque a porta ela fica Ela fica Ela A porta ela fica fechada Aí Isso quer dizer que é ela que vai entrar aqui Aí você tem um corpo Período pra se esconder dela, entendeu? Vamos ver se ela demora muito Se ela demorar muito, eu dou um corte Eu não sei se ela vai demorar muito né Aí quando ela vinha é só a gente agachar aqui pra não ver nós nesse buraco né Porque senão tá lascado Ok Então partiu Bom, eu acho que eu vou dar um corte tão mesmo Até ela vir Porque parece que vai dar uma demorada Então é isso Já volto com você até ela aparecer Galera, ela abriu a porta aqui Mané, ela foi lá pra baixo Nossa senhora Eu acho que ela não vai vir não Deixa eu fechar essa porta aqui, pelo amor de Deus Aqui tem uma chave Não, aqui não tem nada Nossa senhora Vou esconder embaixo da coisa antes que ela veja Meu pai Eu tava vendo um vídeo aqui de como passar na Granny, mano Tá complicado Madinhas aqui no extremo Eu tô com medo dela vir aqui Me dar um surpresa, madafoca Meu pai É, eu não sei, mano Eu acho que eu vou sair daqui mesmo Se ela me pegar, pegou Mano, tem um bagulho aqui, velho Eu vou pegar essa aqui Vou dar um tabef nela Cadê ela? Vou dar um tabef nela Vou matar ela Vou tirar isso aqui no No bagulho dela Eu quero ver Será que tem um embate nela Quer dizer Nossa, eu ia precisar me dar um surpresa, madafoca Ela tá lá embaixo Ai, cacete Meu pai, velho Que susto, mano Falei até um palavrão ali agora, mano Você é louco Eu caí do nada Puxa Dia 2 Nasci lá de novo Vai entender Mano, qual o sentido disso? Vai entender Eu não entendi 5, 10 Ixi É 5 dias Ai, meu pai Falta 5 dias Ok Eu acho que é 5 dias Olha aqui, velho Ah não, velho Tá me tirando Pior, né? Ai, eu peguei um vaso Pra que que eu vou usar um vaso? Baternão? Só se for mesmo Tá tendo um barulho aqui Mas fazer o que? É a vida, né, mano? A porta, ela tá fechada Mas não sei porquê Meu pai Ai, meu pai Caralho Fudeu É, meu povo O vídeo foi esse Entendeu, mano? Ô, o que foi esse aqui? Vou tirar, pô É, uma partida Já é muito grande É 5 dias Entendeu? Mas o que vai ser o dia 5 agora? Ok Ela me deu um super Para a madafoca Esse faroinha é dela Vindo Eu tinha visto um bagulho Encaixado na porta Fiquei até assustado Ah Aí lascou Aí lascou E aí, velho Aí, velho Essa velha Tá me tirando Olha Eu tô um péssimo Deixa eu falar a verdade Pra você Eu tô péssimo Bora lá Dia 4 É, dia 4 Eu acho que é Dia 4 Beleza Tá quase no dia último Ok Meu pai Aqui não tem nada de novo Aqui sempre não vai ter nada Pelo visto não Eu derbei a mesa Ai, caramba Fecha a porta Puto Pariu Fecha, não Entra no armário Desgraça Ah, não Eu sou péssimo no jogo Mano, na moral Essa granny Tá me tirando É o último dia Parabéns Nossa senhora Último dia Eu vou morrer de novo Pra ela Eu sou muito ruim Imagina jogando Faz minato Seth Fred Mano Eu sou muito pior Nossa senhora Ei granny Fiquei embaixo Granny Fiquei Ok Vou entrar de bar da cama Porque eu já tô com muito medo dela Eu tô morrendo 300 mil vezes só pra ela Não sei o que eu faço Tem um barulho Chamado crack Crack Que quer dizer que ela tá indo, né Vou ficar calado Pra ver se Eu Vou falar a verdade Pelo visto não, mano Puta, mano O que que é isso aqui? Crack Ela tá vindo Pariu Eu ouvi o barulho Mano, ela tá vindo Cadê ela, mano? Tem que ficar esperto Olha ela Aí Ela é embaixo ali, mano Olha ela ali, velho Ela não me viu Ela tá observando Olha lá, velho Ela tá ali Pariu Corre, mano Corre, Bahia Corre, Bahia Corre, Bahia Corre, Bahia O bagulho tá trancado, velho Ah, me trolou, velho Ah, não Olha ela ali, velho Agora tô encurralada Parabéns Ela abriu Ela abriu o bagulho Ela abriu aquela passagem Ela tirou as caixas, mano Eu vou até lá Eu quero nem saber Eita, pô Eu entrei de novo Eu vou até lá, velho Ela tirou o bagulho, mano Ela desceu Ai, caralho Corre, Bahia Corre, Bahia Corre, Bahia Entra Entrei Entrei Será que ela me viu, mano? Só se ela for cega Me viu Ferrou Não viu Nossa Senhora Eu tô pegando a mãe De se esconder dela agora Nossa Senhora Eu dibrei ela Bonita a vida, né? Mas beleza Olá, Gwen Vaca Deixa eu ver Mano, eu tô atrás dela Ela não me viu Porra Cega Cega Tem uma referência Ok, nove minutos de vídeos Beleza Ela deixou uma margem Eu não sou besta Ah, e ela abriu a porta Vamos ficar em silêncio Pra ver se o ovo Ela vinha Ah, olha ela Olha ela aí Qual é a passeada Meu pai Peraí Eu vou meter uma fuga Dela agora Não quer nem saber Falou, otária Uhul Ela vai me pegar Surpresa aqui Nessa porta Ah, não Ah, não Ah, não, velho Eu põe 300 mil Amadilha ali Como que eu saio Daqui agora, mano Ah, você tá me tirando Ah, pô Ah, não, velho Na moral Eu vou tentar vir por aqui Mas se eu morri Eu morri Pronto, eu me escondi nessa aqui Talvez se eu sair Eu pego a armadilha Ai Ai, 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 ai Ah, não Ah, não Mas se eu tô me tirando Ela já pôs a armadilha ali Ela tirou aqui Ela pôs aqui Ai, ai, ai Virou vidente Agora Você tá me tirando Granny Pô Cadê ela Só vou estar Ela por trás É isso Eu tô lascado Derrubei o bagulho E ela Ela derrubou as caixas dali Bom, mano Eu tô tentando Me esconder daqui, mano Porque passar Não vai ter jeito, não Granny Vaca Sua vaca Vadi Vaca Cadê você, vaca Quer saber, mano Eu vou Ir pra esse lugar Aqui pra baixo Se eu estiver aqui Morri Já pensou se ela Vem aqui, mano Eu tô lascando Ai, meu pai Nossa, se eu estiver Aqui embaixo Aí sim Eu tô lascando Puta Mano, onde que eu tô, velho Morri Tchau Tchau, morri Ai, ai Ah, não Não, não Não, não Ah, não Ela me encurralou Ah, não Na moral, mano Eles tão me tirando Nossa senhora Até sobreviver E Five Nights É mais fácil Ai, cacete Nossa Eu acho que eu vou gravar Um episódio De Five Nights Pra vocês também Game over Oh my god Bom, mas se você gostou Desse vídeo aqui, mano É diferente de terror Deixa o like Se inscreve no canal Nossa Eu falei tipo assim Abraço Se inscreve no canal Se inscreve no canal E é isso Falou, mano Eu vou gravar Eu vou gravar E eu vou gravar Bye E eu vou gravar 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 Obrigado.